A Foco Produtora traz pro teu verão, me derruba a Open Bar! Junta a tua galera e garante o teu ingresso, com o promoter de sua preferência! 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense, Open Bar! Me derruba! Na manhã desta quarta-feira, 1º de fevereiro, foi aprovado pelos vereadores de Tapes o projeto que destina o valor de R$ 9 mil para cada escola de samba, que desfilará no Carnaval de Rua de Tapes. A verba irá ajudar as escolas de samba que aguardam ansiosas esse recurso para dar andamento nas fantasias, na manutenção dos instrumentos, carros alegóricos, além de outros quesitos, que viabilizam o desfile no Carnaval de Rua mais tradicional da região e que vai na contramão de outros municípios que cancelaram os desfiles e que não valorizaram a cultura popular brasileira.